Oi, Valdo, aqui quem fala é o Sione. Eu estou contigo na sua luta para vereador. Eu espero que o povo todo venha junto com você, que sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou com a nossa feirinha de São Luís. Eu conto contigo para que a nossa feirinha de São Luís não pare, que ela continue, que é um trabalho idealizado por ti. Grande beijo da sua amiga.